Degustação de uísque com ela, Juliane Trevisol, uma artista brasileira completa que eu jamais imaginaria estar aqui comigo. Obrigado, Ju, por você ter vindo. Imagina, obrigada a você. E olha, fui eu que fui atrás dele. Um absurdo isso. Pra saber sobre uísque, pensem. É verdade, é verdade. Eu com o meu auge de gostar de uísque, eu fui uísque, uísque. Aí achei, Rodrigo. Rodrigo, me ajuda a montar meu bar da minha casa? Caraca, foi mesmo, assim mesmo, no Instagram. Ela chegou, pô, mas e aí, como é que bebe, não sei o quê, dá uma dica pra comprar um uísque e tal. Cara, incrível. Foi bem legal, bem legal. E olha que legal, muito bacana estar aqui, ver crescendo esse trabalho, né? Esse desejo das pessoas de conhecerem um pouco mais e difundir esse tema. É, não imaginava que fosse dar tanto pano pra manga, como fala, sabe? Porque quando eu comecei era só um hobby mesmo, imagina. No Brasil, falar de uísque, assim, você não imagina que as pessoas têm esse interesse. Mas, na verdade, tem. E aí, eu acho que foi mais, assim, o mais bacana foi que eu encontrei muita dúvida, muito interesse, muito medo também, sabe? Tipo, ai, o que que eu compro? Será que compro ou não compro? Será que eu vou gostar ou não? Tem uma coisa, um preconceito também meio bobo, assim, de que é pra homem. É, tinha isso, é verdade. Tinha, sabe? Uma bobeira, não tem pra homem. Se você é um homem, acha que é pra homem, você é um idiota, entendeu? É isso. Sabe? Então, aliás, as pessoas que mais estão vindo aqui são mulheres. É mesmo? Que ótimo, é isso. Se a gente for juntar, assim, todos os convidados, eu acho que tem mais mulheres do que homens. Interessante. É, mas essa é uma descoberta recente mesmo. Até no grupo de amigos, se você for ver, quando você naturalmente fala, ah, eu quero um uísque, ainda tem uma coisa, nossa, mas você gosta de uísque? Você tem isso, é só preço. Você tá no bar, você pede um uísque, as pessoas te olham assim, ué, que que é isso? É, nossa, mas você gosta de uísque. Até entre os amigos, às vezes, nossa, você gosta de uísque? E eu gosto puro, então você toma puro, ou puro com gelo, assim. Sim, sim. Ou então, sempre que eu vou pedir um drink, eu sempre falo, eu quero com base de uísque. Caraca. E aí as pessoas já ficam meio... Ficou assim, nossa, mas é forte. Você gosta? Espera que você vai tomar um rosê, alguma coisa assim. Tá, entendo. O drink eu só tomo, só gosto quando é feito com uísque. Ah, é muito bom. É. Ju, olha só, o que que eu te trouxe aqui? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas coisas, mas só pra você poder entender. Que até agora eu não falei pra ela o que que ela vai beber aqui, né, o que que ela vai beber. Eu queria fazer essa surpresa. Você sabe sobre as categorias de uísque ou não? Não. Tá. Então, olha só, o que que a gente tem aqui? A gente tem um uísque dos Estados Unidos, que é esse cara aqui, que é o Woodford Reserve. Ele é um bourbon uísque, é um tipo de uísque, tá? Ah, sim. Esse aqui é um blended uísque, que é um outro tipo de uísque, tá? São tipo, é como se fosse vinho tinto, vinho rosê, então assim, são tipos diferentes. Aqui você tem um bourbon, aqui você tem um blended e aqui você tem um single malt. Quando a gente for beber cada um deles, eu vou te falar, ah, isso aqui é isso, é aquilo, feito ali, lá, 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 a gente vai aprofundar mais. Mas eu queria que a gente conseguisse achar, de repente, o tipo de uísque que você gosta. Muito parecido, de novo, quando falando de vinho. Poxa, eu gosto de vinho tinto, gosto de vinho uva verde, gosto de champanhe, assim, o que que você gosta, né? Onde tá a tua onda, sabe? Qual é a tua praia? Então, eu queria muito sentir isso de você, assim, aonde você se encontra. Pode ser que você goste de tudo, que é maravilhoso, assim, nem todo mundo gosta de tudo. Mas se não, aonde que tá mais a tua praia? E aí, vamos supor que você gostou mais de single malt, aí eu vou te dar opções pra você conseguir montar o teu bar. Interessante. Com single malt e tudo mais, tá? Isso é ótimo, isso é uma experiência incrível, que é difícil a gente conseguir descobrir qual tipo de uísque gosta, né? Até porque, pra você, como é que você vai reprovar? Pra ter acesso, exatamente, né? Exatamente. É isso, você tem hoje o mercado do vinho, você consegue, vai numa vinícola, você vai experimentar, vai numa degustação de vinhos. Mas então, né, já fica a dica aí, né, pros fornecedores, pras marcas, as labels. Fica a dica. Criarem degustações de uísque e convidarem o Rodrigo pra fazer. E se vocês não fizerem, farei eu, né, eu vou montar um produto e aí é isso, entendeu? Ó, vamos lá, vou começar a te servir no Wood for Reserve. Enquanto eu te sirvo esse Wood for Reserve, vamos conversar um pouquinho, porque a gente tem que esperar um pouquinho pra... Pro uísque respirar, tá? Eu ia perguntar isso. Tem isso, o uísque vai, precisa dar uma descansadinha, precisa... Sim. No caso do vinho, é decantar um pouco, no uísque é o quê? A gente não decanta o uísque, tá? Geralmente, o que acontece, quando ele tá na garrafa por muito tempo, é interessante você deixar dar uma oxigenada, assim, dar uma oxidada. Por dois motivos, quando você bota o uísque aqui, ele é 40% de teu alcoólico, ou até mais, 50% e tudo mais. Então, o que acontece, o álcool tá meio agitado, então tem muito álcool subindo aqui, evaporando. Então, se você deixa ele acalmar um pouco, o álcool vai dar uma sentada, vai dar uma evaporada, porque o álcool evapora muito rapidinho, né? E vem mais o sabor, né? E vai vir mais o gosto do uísque, o cheiro do uísque, tá? Então, assim, a gente vai deixar ele aqui respirando um pouquinho. Enquanto ele respira, eu vou te perguntar. Tá. Eu, obviamente, né, acredito que você tá aqui comigo, então, assim, tem muita coisa que eu já sei, mas eu tenho que fingir que não sei, sabe? A gente tava até conversando antes de ligar a câmera aqui, né? Você como, na sua fase de atriz, porque você também é dançarina, né? Sou, verdade. Eu comecei com a dança. Você começou com a dança, né? É, eu formei em balé, jazz, sapateado, contemporâneo e salão. E aí, assim, comecei pequena, com 7 anos com a dança e com 11, 12 eu fui fazer o teatro. E aí, eu profissionalizei a dança, mas acabei seguindo mesmo o caminho das artes cênicas. Fiz faculdade artes cênicas, fiz duas faculdades, depois fui fazer pós em direção de movimento, que ligava um pouco com o trabalho corporal. Eu sempre fui das artes, a vida toda. Caraca, cara, era uma artista nata mesmo, assim, que nasceu com isso, né, cara? Sempre fui das artes, saberia fazer outra coisa. Bem que, hoje em dia, eu tenho que ter outras coisas que eu gosto e quero cada vez mais abrir dentro também das relações, né? Dos campos que têm algum tipo de relação com a arte, como, por exemplo, a gastronomia, que eu amo, né? E que eu descobri depois que eu participei de um reality, que eu ganhei na Ana Maria Braga. Aí, eu me abaixarei pela gastronomia, então eu comecei os cursos na Le Cordon Bleu e aí fui seguindo. É uma coisa que eu ainda penso em, talvez, profissionalizar mais. Eu vou fazendo os cursos ali, vou cozinhando. Será que veremos, no futuro, uma Ju ali na frente de um programa desse de culinária? É possível também, é possível. Eu penso na possibilidade também de juntar essas coisas. Cara, isso é legal. Me chama pra fazer uma receita de uísque, que o uísque combina com comida, sabia? Com certeza, total. Flambar ali. Sim, dá pra fazer risoto, dá pra fazer carne, dá pra fazer várias paradas aqui. Bem legal. Bom, mas assim, aí você foi nesse teu caminho da arte e aí você já atuou em todos os lugares possíveis, né? Teatro, televisão, cinema. E eu fico perguntando assim, aonde você se encontra mais, sabe? Onde é mais legal pra você, como artista, de estar trabalhando? É no palco? É na TV? É na grande tela do cinema? No teatro. No teatro? No palco. Mas por que no teatro? A gente brinca que a TV é a arte do produtor, o cinema é a arte do diretor e o teatro é a arte do ator. É. Porque, veja, na TV você tem um modo de produção que precisa funcionar pra aquele trabalho acontecer. E aí você tem ali 30 cenas por dia. Então, por mais que eu queira dar o meu melhor em 30 cenas, eu vou escolher talvez 6, 7 cenas que eu vou me dedicar mais. Eu vou ter que escolher quais cenas tem mais relevância, me exige mais emocionalmente, exige um trabalho mais aprofundado. E o resto, ó, tem que gravar. Porque tem que cumprir plano. Aquele take só de onde está Jussara. Você olha pra câmera e vambora. E também você acaba pegando o ritmo. Você já tá o dia inteiro ali dentro da personagem, então é claro que vai. Vai fluindo, né? Mas eu quero dizer, você não consegue ter tanta autonomia sobre o trabalho. Então você grava por cenário. Você grava, às vezes você entra por uma porta num dia, você sai por aquela porta num outro dia. E é uma delícia de fazer, obviamente. Eu amo fazer, amo, assim, minha história na televisão, a minha trajetória. Sempre foi, assim, uma trajetória crescente. Nunca veio nada fácil, sempre batalhando, cavando as oportunidades, aproveitando as oportunidades que eu tinha pra transformar em melhores, né? E você passou por todos os canais emissoras. É, todo mundo. Todos os emissoras. E aí, olha, no cinema, eu acho que é onde o diretor consegue ter mais autonomia da sua obra. Porque ele é através de uma perspectiva do diretor, através de um recorte do que aquele diretor quer contar, né? Juntamente com a direção de fotografia. Então você tem ali esse momento onde o diretor tá criando e o ator, ele é uma peça extremamente fundamental pra isso, né? Mas o resultado final, às vezes você tá fazendo, você tá totalmente entregue, o que é uma delícia fazer. Porque é um trabalho que é feito com mais, mais minucioso, assim, né? Talvez com um pouco mais de tempo. E aí acaba tendo um pouco mais de cuidado ali em cada cena. em refazer o que for necessário, em ter um plano sequência maravilhoso. Então eu acho que tudo isso é o desenho do que o diretor quer artisticamente pro seu projeto. Sim. E o teatro, por mais que você tenha ali dois, três meses de processo de ensaio, de criação, juntamente com o diretor, juntamente com o teu elenco, quando você entra no palco, é seu. É do ator. É o Fausto Silva falando quem sabe faz ao vivo, né? Pois é, porque não tem como. É uma das artes que você só pode experienciar no estado presente. Você vai sair com o que você sentiu dali, com o que aquela história te tocou, com o que eu contei pra você naquele momento. Então eu acho que essa arte de você estar presente, contar uma história, ser afetado por esse público presencialmente, afetar com a tua arte. Então eu acho que essa troca, nem a tecnologia, nem a internet, nada disso, vai alterar essa essência da arte do ator no teatro. A peça do teatro só funciona no teatro, né? É. Que é uma coisa incrível, assim. Eu, assim, nem falei isso antes, porque eu deixei pra falar agora, mas já fiz produção de teatro, né? Olha! Já produzi festival de teatro por três anos. Que legal! É, e tipo assim, aí obviamente que a gente tinha, como era a produção de festival, então eu vi a peça, presencialmente várias peças, e depois tinha que ver o VT, né? Tinha que ver, cara, é uma outra coisa. É, assim, parece que você perde ali, eu não sei explicar o quê, mas quando você vai ver na televisão o que foi na peça, não passa emoção. Quando você tá ali, parece que você troca energia com o ator, né? Você tá ali trocando, e o ator reage a você de certa forma. Por mais que esteja tudo escuro, mas o ator sente se as pessoas estão se comovendo, se estão rindo, se estão tendo uma movimentação, se estão aéreas ou não. Então é uma reação ali, uma ação, reação, que é muito... Acho que a internet nunca vai conseguir, graças a Deus, substituir isso. É, ela tem aí tantos benefícios, né? Já abre também muitos campos, muitas possibilidades, mas é muito importante que, de alguma forma, a arte... E tem sido muito questionado, até com essa questão agora da inteligência artificial, o movimento que tá tendo dos artistas lá fora, né? A greve dos roteiristas, tudo. Os direitos, enfim, de voz e imagem, rádio eterno, são coisas, assim, assustadoras de se imaginar, né? Pro nosso mercado. Mas a gente tá aí tentando se redesenhar dentro de tudo que a gente tem de possibilidade hoje em dia. Muita coisa mudou. E é de extrema importância que a gente esteja implicado também em produzir seu próprio conteúdo, entender que a gente tem essa autonomia também com a internet, né? E usar tudo isso a favor do trabalho, né? Na minha percepção, é muito conexão humana, sabe? De certa forma, a gente tá buscando formas diferentes de se conectar com outras pessoas, sabe? Acho que o artista e quem assiste a arte, quem consome a arte, no final do dia é isso, né? Eu quero me conectar de alguma forma. Ah, poxa, eu tô sentindo esse sentimento, não sei expressar. Aí vem o artista, expressa aquele sentimento, seja ele qual for, e aí você se conecta, fala, pô, é isso, caraca, exatamente como eu tô me sentindo. E eu acho que isso aí é o que a gente sempre busca. No final do dia, vai vir mídia 1, mídia 2. Poxa, tinha rádio, aí veio televisão, aí veio cinema, aí vem internet, aí vem não sei o quê. A gente tá ali sempre buscando... Pô, o teatro vive desde sempre, né? Desde a Grécia Antiga, desde sempre. Então, acho que teatro vai manter, acho que televisão vai manter, cinema vai manter. As coisas vão mantendo, sabe? Algumas pessoas, elas vão escolhendo a forma de consumir arte, assim. Fica mais pulverizado, tem seus desafios. Mas eu acho que no final do dia, as conexões humanas vão prevalecer. Bonito. Muito bom, muito bom. E assim como eu acho que é a forma de lidar com esse boom da internet também, né? Sim, sim. É você tendo um pouco mais de cuidado em escolher o que você quer consumir, né? Qual o conteúdo, porque agora tem de tudo. É meio terra de ninguém mesmo, tem de tudo, mas tem muita coisa boa também, muita possibilidade. Então, é a gente escolher o que a gente quer consumir, como aprender, pesquisar. Vou sair daqui e já vou querer pesquisar o meu whisky preferido, como gostar mais. Vamos nessa, olha só. Aqui, o teu Wood Forest Reserve, que é um bourbon, já descansou um pouquinho. E eu vou pedir que você deguste ele. Tá. O que que acontece aqui? Quando você vai degustar um whisky, você tem o tato. Que ninguém fala sobre isso, nem eu, mas eu vou falar agora pra ti. Tato é o quê? Quando você vai sentir o aroma do teu whisky, às vezes ele pode machucar o teu nariz. Isso é tato. É o teu nariz. É, porque é o álcool, né? Aí o nariz tá falando assim, olha, ele tá muito forte. Aí você dá uma afastada. Não sei se você já tomou nessa taça aqui. Nessa taça aqui, ela meio que dá uma funilada. É, ela é pra isso mesmo, né? É, ela é pra isso. Então, assim, toma cuidado de você for sentir o aroma. Se machucar, é o tato do nariz falando assim, cuidado. E aí você dá uma afastadinha. Nunca pensei que tinha tato do whisky, gente. É, tem o tato do whisky. Então, vê aí. Vê o que que você sente. É bem, bem cheirosinho. Esse cheiro gostoso pra ti. Só o fato de ser gostoso já tá bom, né? Mas ele traz o que pra ti? Ele traz um doce, traz um salgado. O que que ele traz? Doce. Doce. Você consegue entrar em qual tipo de doce? Uma coisa meio caramelada. Perfeito, perfeito. Maneiro, maneiro. Caramelada ou caramelizada? Como é que diz? Pode ser, qualquer um dos dois. Caramelo. Me remete ao caramelo mesmo. Muito bom. Algumas pessoas podem falar baunilha também, ou então pode falar açúcar branco. Enfim, é tudo, mas é tudo, o que eu falo é açúcar claro, sabe? Tem essa pegada de açúcar claro. Esse wood for reserve. Uhum, é isso. Agora tenta ver no paladar se ele combina com o olfato. Ó, vou fazer uma sugestão. Bebe e já engole direto. É, não engole só, né? Não engole, mas bem pouquinho, tá? Não engole só. É, cowboy, assim. Não, bem pouquinho. É só uma degustação. É, essa primeira pancada é muito pra você aclimatizar tua boca, porque o álcool é muito forte, 40%. Então, só dá uma viradinha, só pra você sentir e ver o que acontece. É bom. É bom? Gostou? É bom. Você consegue trazer na boca quais são as sensações e sabores, que são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? É que eu vou falar. A sensação, se fosse comparar com o vinho, me levaria talvez um pouco mais pra um malbéquio. Sim, mais rascante. Ou mais rasgado, assim. Uhum. Que vai mais ali atrás, mais nas lunas laterais aqui, né? Ele faz assim. Não sabe? Você sente esse... Eu gosto, geralmente, de bebida que traz essa sensação. Sim. De diferenciado. De sabor. Eu acho que ele combina com o caramelo que eu falei. Uhum. Mas, sentindo o cheiro, eu esperaria que ele fosse mais doce do que é. Isso é uma coisa que acontece. Porque, assim, é um destilado de 40% de teu alcoólico. Então, não tem como ele ser um licorzinho, sabe? Sim, sim. Docinho. Porque vai vir forte ali, né? Então, gera um pouco dessa... É. Fala, caraca, uma surpresa, por assim dizer, né? Mas é bem bom. Mas você consegue sentir um doce na boca, apesar da força? Sim, tem. Tem um adocicadinho. Tem um adocicadinho ali. Tem um adocicadinho. Uhum. É bem interessante. Ele fica um adocicadinho mesmo. Depois ele fica ali. E é normal isso, né? Porque é o momento do álcool. Depois disso, é que ele vem... Vem a finalização dele. Vem a sensação, o sabor que realmente eu tô sentindo. É uma finalização. E aí, dependendo da complexidade do uísque, você sente um cheiro. Você tem um gosto inicial. E depois que você engole, essa finalização é o outro. Que aí você fala, meu Deus. E aí, essa complexidade... E essa complexidade tem a ver com essa questão de tempo do uísque? Ou não tem a ver com isso? Ou tem a ver com o tipo do uísque? Tem a ver com a qualidade do que você tá fazendo. Tá. Só pra você entender, quando você vai fazer um uísque, 80%, talvez 70% do gosto dele é no barril. E como ele é armazenado. E depois como você mistura esses barris. Tá? Então, assim, imagina que você pega um destilado. Ele sai branquinho. Branquinho igual água. Igualzinho. Pum, destilou ele. Álcool puro ali. 60, 70% do teu alcoólico. E aí, você vai botar ele num barril. Aí, quando você bota um barril, você usa um tipo de barril carvalho americano. Virgem, tá? Nunca foi usado antes. Você dá uma torra nele. Você dá uma queimada nele. E bota ele ali. Então, o tipo de torra. Se foi a primeira, segunda ou terceira torra. No caso do bourbon, é sempre a primeira torra. Porque ele tem que ser virgem. Mas, ainda assim, a força da torra. O tempo que ele fica ali. Será que ele fica um mês, um ano, dois anos, três anos. E aí, você vai misturando os barris. Ó, um barril de um mês com um barril de dois anos com um barril de cinco anos. Vai te dar um sabor. A força da torra. Aí, você vai fazendo suas variâncias. E aí, ele vai te dar nuances diferentes. Então, o bourbon, teoricamente, é o mais simples dos tipos de whisky. E é por isso que a gente começa por ele. Por conta de ser sempre essa primeira torra. É. É sempre a primeira torra, porque ele é virgem. Ele não é obrigado a ter muito tempo de maturação. O escoceiro, você, por lei, tem que ser três anos no barril envelhecendo. O bourbon, não. Os Estados Unidos é produção, né? Os Estados Unidos, é, vambora. Então, você não precisa ficar três anos. Então, você pode pegar bourbon horroroso. E ficou seis meses ali no barril e fala, meu Deus. E pode pegar bourbons, mas é interessante. Esse cara aqui, ó, tá escrito aqui, ó, straight. Essa palavra mágica junto com bourbon, ó, tá vendo? Bourbon, straight. Isso significa que ele é, no mínimo, dois anos. Então, é uma dica... Ah, fica aí a dica pra vocês. Uma dica preciosa. Se você for ler bourbon e ler straight, você sabe que isso aqui é um código pra, no mínimo, dois anos. Então, vai ter um pouco mais de complexidade ali. Porque eu fico mais tempo no barril, trocando com barril. Então, tem um pouco disso, assim, quando você vai entendendo um pouco mais sobre o uísque, o que você tem que procurar na garrafa. Mas a primeira coisa, antes de tudo, é, poxa, gostei ou não gostei de bourbon? Esse docinho... Gosto. Mas tem uma pimentinha ali, um álcoolzinho rolando. É bom ou é ruim? É bom. Então, pronto. Bom. Enquanto isso, você pode tomar mais um gole, só que dessa vez você deixa um pouco embaixo da língua. Uns cinco segundinhos e depois você engole. Eu adorei o... O cheiro. O arominho. Vai lá. Quando a gente deixa ele, assim, na boca, uns três segundinhos, assim... Hum, eu adorei isso. Né? Ele dá uma... Ele aflora. Adorei isso, de embaixo da língua um pouco. Uhum. Mas você percebe que a segunda não é na primeira. Que a primeira... É, né? Ele deu realmente uma limpada. Sim. Dá a primeira um choque, assim. Sim. Você tá tomando o dia inteiro o uísque e de repente vem um uísque. É tipo, avisando que chegou. Cheguei. E as papilas degustativas, eles sentem essa porrada, né? 40% do teu alcoólico. Então, assim, na primeira, fica todo mundo meio agitado. Meu Deus! Aí na segunda já tá, não, tô tranquilo. Já entendi o que tá acontecendo. Então tem algumas que já estão mais... Não é anestesiado, não. Mas eles estão mais tranquilas de levar essa informação pro teu cérebro. Porque é tudo neurônio, né? Então essa informação que vai até teu cérebro já não é tão alarmante. Já não é tão, meu Deus, olha só o que tá acontecendo. Vai trazer dor. Tem alguma coisa errada. Já tá todo mundo... Não, tá tudo bem. E é por isso que nessa segunda, se você deixar embaixo da língua, aí você começa a sentir outros aromas, outras coisas ali. Gostou dessa segunda? Gostei muito. Você sentiu a mesma coisa? Foi mais suave, menos suave? Cara, eu vou viajar aqui. Vai lá, vai lá. A melhor parte é essa. A melhor parte é a viagem. Eu ia falar que depois desse caramelinho, assim, que fica um pouquinho, vi quase como se tivesse algum tipo de especiaria, que eu chutaria, sei lá, um anis, mas o anis talvez fosse um pouco forte, porque eu tô querendo dizer. É como se fosse, sabe, um inicinho do que seria um anis, uma bebida quando tem o anis. Sim, sim. Ele tem quase um pouquinho daquela durmênciazinha e um sabor de especiaria. Sim, sim, sim. Que é junto com esse caramelo. Caraca, maneiro, hein? Então, realmente ficou mais complexo, né? É. Ficou mais interessante. Ficou mesmo. Né? Ó, então a gente já descobriu aqui que Joana Trevisual gosta de bourbon. Gostei. Vamos ver se você gosta de blended whisky. Assim, é um pouco roubado, assim, esse blended whisky, porque ele é um blended meio pomposo, né? Assim, mas ainda assim, acho que vale aqui. Esse cara aqui é um Royal Salute, tá? Gente, é muito chique essa garrafa. Né? Ó, vamos abrir ela aqui juntos aqui. Vou até abrir espaço. Ups, eu só não vou quebrar nada. Vou abrir um espaço aqui pra ti, pra gente poder ter essa experiência de até abrir a caixa aqui, ó. Esse Royal Salute aqui, você sabe o estado do Royal Salute? Não. O Royal Salute é o whisky feito pra rainha, afinada rainha, tá? Bom que eu já vou fazendo um laboratório pra minha próxima personagem, porque eu já tô caracterizada pra ela. Então, já em minha homenagem, já tem o quê? Um whisky da rainha. Tá vendo? E aí, aqui, ó. Aqui tem... Esse aqui é uma edição especial. Se você for olhar lá em cima, tem outras versões. Aquela azul ali é a mais clássica, tá? Essa aqui é uma outra versão, um outro líquido que tem aqui dentro. Mas eu queria que você entendesse que o Royal Salute, como whisky, é um blended whisky. Ou seja, são vários whisky misturados aqui, focados pra homenagear a rainha da Inglaterra. Me conta uma coisa, o whisky é, assim, pra quem é admirador de whisky como um investimento? Como quem gosta de arte? Como quem gosta de arte, sim. Isso aqui, eu acho isso aqui é arte, né? É, então, por exemplo, você que é admirador. Então, como quem gosta de arte, né? Ao invés de você colecionar quadros, você coleciona whisky. Sim, eu acho, assim, eu gosto... Eu quase não falo disso com as pessoas, mas eu gosto muito do design. Eu ia perguntar isso também, hein? Das garrafas. Se influencia na hora de você experimentar? Influencia. Você já vai pra uma pré-disposição, tipo, Hum, nossa, esse whisky deve ser muito bom, porque a garrafa é muito linda. É, influencia. Não tem como falar que não influencia, porque você gera uma expectativa, você se prepara pra uma experiência. É, você já tem uma... predisposto a gostar. É. E ia se decepcionar também, né? Porque se não for legal, você vai ficar, pô, eu esperava mais, esperava não sei o quê, whisky da rainha. Mas, assim, geralmente você não se decepciona. Geralmente você fala, cara, é muito bom mesmo. É, pra ele ter chegado nessa pesquisa, nessa foto. Fórmula nesse design. Sim. Pode até não agradar um, né, um paladar ou outro, mas que ele deve ser inegavelmente muito bom. É muito carinho, né, com a garrafa, assim, é muito carinho com tudo, pra você botar qualquer líquido aqui dentro. E aí aqui, só pra você ficar atento aqui, esse 21 anos, ah, se você for ver um número no whisky, significa o seguinte, tá bonito isso aqui mesmo, pelo amor de Deus. Tá bonito, tá muito lindo. É? Mas olha só, isso aqui significa o seguinte, blended whisky é o quê? São vários whisky de várias destilarias diferentes. Gente, essa garrafa é muito linda. Né? Parece uma poção mágica. Né? É porcelana isso aqui, né? Olha só. Olha isso aqui. E aí isso aqui significa o seguinte, de todos os whisky que tem aqui dentro, o mais novo tem 21 anos. Quando você vê um número aqui, é o mais novo. Então é dali pra cima. Mas se você ver um Black Label 12 anos, significa que de todos os whisky que tem ali dentro, o mais novo é 12 anos. Depois pode ter 13, 15, 20 e tal. Então quando você vê um 21 anos, você tá falando assim, cara, o whisky mais novo que tem aqui ficou 21 anos no barril. O mais novo. Peraí. Você tá falando do blend todo, o mais novo 21 anos. Sim. Pode ter 20, 30, 30, 40. Pode ter de outros anos e foi feito esse blend. É. Exatamente. Tá? Então já... E é por isso que ele tem um preço mais especial, porque, cara, ficou no mínimo 21 anos ali. Isso, essa torre, esse processo do whisky, é feito em quantidade ou é uma coisa mais quantidades? Industriais, assim. Tá. Coisas absurdas. Pra você ter um pouco de noção, assim, são... O barril de envelhecimento não é muita coisa, assim, 50 litros, assim, e tal. Mas são trilhões de barris, assim. Coisas, assim, absurdas. Barril atrás de barril, atrás de barril, que fica lá. Você imagina, assim, você ter... Pra você fazer um bet desse aqui... Porque você não vende só uma garrafa, né? Você vende milhares de garrafas, né? Então, assim, você tem milhares de barris por, no mínimo, 21 anos parados num lugar. Tem noção disso? Só ali, trocando, trocando. Ou seja, ele vai ser, às vezes... Começa sendo feito por uma geração, ele termina por outra. E vai pra outra. Termina em outra. Tem gente que não viu o... Caraca, eu botei esse whisky aqui pra envelhecer nesse barril e não vai ver. Não vai experimentar o seu próprio whisky. Não vai experimentar. É bizarro. Fica pra posteridade. É bizarro. Então, carrega muito. Interessante. Carrega muita história, assim. Eu gosto muito, tipo, por exemplo, eu vejo o design da coisa, me atrai muito. Eu gosto muito dessa coisa da história também. De que fala, pô... Eu acho que isso faz parte da experiência. Que você acaba entrando numa experiência pouco cultural, pouco histórica. Saber como é que funciona e tal. E, assim, eu gosto muito, né? Óbvio. Mas, assim, pra mim é muito interessante. E quando é uma edição, assim, mais limitada? Seria uma coisa um pouco mais artesanal? Ou é só porque... Pra você falar que é artesanal... Só foi feito uma... Artesanal... Não, não. Que é uma coisa artesanal, ela é bem... Não existe... Ele é realmente industrial. Mesmo que seja edição limitada. Vai ser industrial. Ele é programado pra ser só feita aquela quantidade e acabou. É isso. Eu tô vendo ali um... Tô tentando achar um... Ele era, mas já não é mais. Ele era independente. Eu não tô achando ele aqui de cara. Era da Compass Box. Mas ele era independente. Ou seja, quando você faz o que você fala é um bottler, é um engarrafador independente, que você faz. Você vai nas destilarias. Fala assim, pô, me dá uns barris aí. Aí você pega os barris dessa destilaria e você bota na tua garrafa, com o teu design. Cara, não gosto. Então meio que você tá falando assim, olha, eu escolhi esses barris, eu fiz essa mistura e eu tô te servindo aqui na minha garrafa. E aí você vai lá e... Tudo bem. Gostei ou não gostei? São os bottlers independentes, tá? São os whisks independentes. Então existe essa cena também. Existe essa cena. Mas você percebe que a matéria-prima deles é de destilaria grande. Eles não conseguem. Porque, de novo, no mínimo três anos envelhecendo. É, é muito tempo. Você não consegue. Fica toda uma estrutura. É, você consegue botar em um barril só, por três anos envelhecendo, vai dar, sei lá, poucas garrafas. Não vai dar garrafa pra caramba. Como é que você vai? Entendeu? Você não consegue produzir isso. De natureza mesmo, você é obrigado a ter larga escala. O whisky, ele era um produto de fazendeiro, né? Dono de terra na Escócia. Porque ele é feito de cevada, certo? Então, tipo assim, e a cevada, depois de maltada e tudo mais, fazer todo o processo, o que não servia pro whisky era pra comida de gado, era tipo ração. Então você tem, imagina, você tem uma fazenda, você tem um lote de terra, na época de 1490, 1300, é isso, sabe? O whisky é dessa época. Legal essa história, né? Não, então você fala assim, cara, eu tenho aqui meu gado, tenho minha vaca, meu boi, minhas galinhas, tem a cevada e, eventualmente, eu consegui descobrir que a cevada vira álcool. Porque a gente descobre isso, né? O ser humano adora descobrir álcool. É, adora descobrir. Tira o álcool de tudo, né? Qualquer lugar. Do arroz, da uva, da cana, tira da tudo. Então o pessoal na Escócia tirou da cevada. Falou, nossa, tem álcool. Então assim, isso aqui serve como ração, mas serve também como álcool. Então ele meio que otimizou aquele trigo dele, aquele, não é trigo, né? Aquela cereal que ele tinha, sabe? Aquele grão que ele tinha. E ele foi fazendo e, eventualmente, hoje a gente tá onde a gente tá. Mas assim, sempre foi uma coisa assim, muito... Quando era bem agrícola mesmo, bem artesanal, era aquele senhor de engenho, vai. O senhor feudal pra aquele feudo dele. Ele não vendia pros outros, sabe? Então você tinha muita coisa independente. Eventualmente veio o tempo, e aí veio legislações, veio o pessoal da saúde, né? Vigilância sanitária, sabe? E aí, hoje em dia, já não. Você não consegue fazer em pequena escala. E mesmo que você consiga, você não vai conseguir vender muito, assim. Você não vai ter essa otimização, sabe? É muito difícil, sabe? Mas eu acho muito rico, assim. É um produto realmente... Apesar de industrial, as raízes dele são muito fincadas, assim, nessa parte agrícola mesmo. Assim, direto do grão, sabe? Muito bonito, assim. Bom, eu quero saber se você gosta ou não do uísque da rainha. Vamos ao uísque da rainha. Porque, assim, a Ju, todo mundo sabe que ela tava morena do cabelo curtinho. Tava super Ju. Aquele visual é muito eu. Eu tinha feito pra mim, na verdade. Nos intervalos dos trabalhos, eu mudo muito pras personagens. Eu tô sempre com uma cara diferente. Porque eu adoro. Mas nos intervalos dos trabalhos, aí eu sempre fico mais Ju. Que eu, geralmente, gosto de estar com o cabelo um pouco mais curto. Morena. Um delton natural, que é morena. Até pra deixar o cabelo descansar um pouco. Porque, vira e mexe, eu vou precisar fazer uma aventura dessas. Então, eu agora já caracterizei pra essa nova personagem, que eu entro em reis. Acho que a partir de outubro, novembro, já tá a nona temporada no ar, com Masaabe. Caraca. Que é uma princesa que se casa com o rei Salomão e vira uma rainha também. Ou seja. Então, olha, o uísque da rainha. Será que o uísque da rainha pra futura rainha aí da... E ela, ó, tem personalidade. É uma princesa edomita. É um pouco à frente ali da sua época. Diferente das israelitas, né? Que já eram mais pudicas, digamos assim, né? Acreditava no seu deus único. As edomitas não tinham que ter coisa dos deuses, dos seus rituais. Eram mais desbravadoras, assim, com essa questão do empoderamento feminino mesmo. Da sensualidade. Então, uma personagem interessante aí pra esse momento. E aí, te trouxe esse cabelão ruído. Me trouxe esse visual. Me trouxe esse visual, é. Mas eu terminai de gravar. Caraca. Aí, bota cabelo e faz cor. Olha, dá um trabalho, gente. Cara, eu fico imaginando isso, cara. É mó trampo. É mó trampo. Mas é uma delícia pra trabalhar a construção de personagem. É. Muito bom. E aí, vai ser gostoso. E aí, como você falou, né? TV, tem reis. Também, em janeiro, estreia Netflix, que eu acabei de gravar. Com o visual que eu tava antes. Caraca, que tu louco isso, né? Que vai, tipo, outubro, novembro, em janeiro. É, exatamente. Em janeiro estreia duas coisas. Estreia Netflix, que eu gravei. É a série Luz, que é uma série infanto-juvenil. Com o público, assim, da criançada, até pré-adolescente. Que é muito linda a série. E estreia na Netflix. Você pode falar sobre o que que é? É sobre uma menina que... Ela é criada numa tribo indígena, do Sky Gang. E aí, ela foge por uma questão de familiar. Eu não sei o que eu posso abrir, não vou abrir muito. Mas ela vai parar numa grande escola, caríssima. Como se fossem as nossas escolas suíças, americanas, sabe? Sim, sim. E aí, essa é mais ou menos a referência. E aí, minha personagem trabalha lá nessa escola e começa a acontecer todos os... Caraca! Todas as histórias com essas crianças que são incríveis. Um elenco de crianças gênias, maravilhosas. Caraca, que maneiro, cara. Bem legal, bem legal. E ao mesmo tempo, também, em janeiro, 25 de janeiro, estreia o filme Nosso Lar 2. É um filme espírita. Cara, eu amei o Nosso Lar, o primeiro. É, você gostou? Sim, muito. Eu fiz o Nosso Lar 2, né? Eu já tô também diferente. Tô morena, mas já de cabelo maior. Faço a Isabel. Eu nem sabia que ia ter o segundo, cara. Que loucura. É, chama Os Mensageiros, que é inspirado no livro Os Mensageiros, que é como se fosse a continuação do livro Nosso Lar. Aham. Então, bom, sou suspeita, mas ainda não assisti. Mas foi muito gostoso de fazer o trabalho. Foi, assim, de uma energia ímpar. O Wagner de Assis, o diretor maravilhoso de trabalhar. Uma delícia. Um elenco incrível. Então, estamos ansiosos também pra essa estreia. Caraca, cara. Eu não sabia. Fiquei feliz agora com essa notícia aqui. Legal, é. E tem um outro filme também, mais independente aí, que é o Casas e Casais. Já é uma comédia. Já é uma outra coisa. Muita história. Cara, como é que pode isso? Cara, tá muito... É, ficou... Cara, eu não conseguiria nunca ser ator, cara. Porque é muita troca... É uma troca de energia, de vibe, assim. Muito, sabe? Tipo... Aí, eu mesmo iria ficar maluco. Eu tô me vendo, eu tô me vendo num cabelo, tô me vendo outro no cabelo. Eu tô vendo com uma personalidade, com outro traço. Eu falo, meu Deus do céu. É muito interessante. Porque é esse trabalho de você se apropriar também, né? E como você fica aquele tempo, principalmente televisão, ou agora o streaming, as séries, né? Que pelo menos você fica meses ali vivendo aquela personagem. Então, você precisa usar isso pra você trabalhar na construção do personagem. Mas também se apropriar desse visual na vida. Que muda tudo. Então, tem roupa que eu guardei. Sei lá, roupa rosa pink. Eu coloquei e falei, nossa, ficou muito colorida. Tava um cabelo laranja, uma roupa rosa pink. Eu morena, ficava linda. Agora não dá, eu guardei. Rosa pink vai pro armário, então agora... Que loucura, cara. Tem que usar os tons mais neutros, enfim. E vai tudo se modificando de acordo, né? E são ciclos. Mas é muito gostoso quando você vê o trabalho nascer, construir. Construir essa personagem, contar uma história diferente. E o mais delicioso, que eu acho que tá intrínseco no artista, é o trabalho de pesquisa mesmo, né? Que é isso que você falou que gosta de fazer também. Então, não deixa de ser também uma arte. É, mas eu não tenho que ficar me mudando assim, o tempo todo e tal. E você gosta de se ver, assim, quando o trabalho tá feito ou não? Eu vejo que tem uma... Boa pergunta. Fica no meio termo, assim. Tem artista que fala que gosta. Às vezes eu gosto, às vezes não. O que te faz gostar? O que te faz não gostar? Quando eu tô fazendo TV, novela, é uma obra aberta. Então, é necessário ver, porque dependendo do que você assiste, você ainda tem tempo de você direcionar, ou de você modificar, ou de você, putz, esse caminho aqui que eu escolhi funcionou ou não funcionou, ou poxa, a reação do público, comprou isso, não comprou, dá pra eu mexer ali no decorrer da novela. Tanto é que muitas vezes você começa uma novela com uma sinopse, você termina outra coisa. Mas essa mocinha termina vilã. Eu terminei. Uma novela que eu fiz na Record, que eu era protagonista da mocinha, terminei na cadeia. Eu tinha matado as pessoas, eu tinha feito... Eu descobri dois meses antes de acabar a novela. Imagina, ó, vou te chamar a fazer um trabalho aqui, você vai ser a mocinha, daqui a pouco... Total, eu defendi a mocinha a novela inteira, chegou dois meses pra acabar, a autora falou então, na verdade, tudo isso que ela, que você chorou, que você esgoelou aí, tudo isso ela fez, ela matou gente, ela sequestrou a outra. Eu falei, meu Deus, como é que eu defendo isso agora? Sem ficar tipo a bruxa, né, de 71. Eu falei, como é que eu faço? Mas aí também é um trabalho de pesquisa, e a gente geralmente tem preparadores, um coach, alguma coisa. O trabalho do preparador é muito fundamental nesses momentos, porque alguém te dá um olhar de fora. E aí, nessa época, eu sentei com a minha preparadora, a gente foi rever cenas, desde o início, pra entender aonde que dentro dessa trajetória dela, sofrida, e tudo que ela passou, aonde que a gente podia encontrar um desvio de conduta ali, sabe? Aonde, o que que poderia ter sido um gatilho pra ela ter desvios de conduta e de personalidade. Ah, e tem que revisitar mesmo, não tem jeito. Que a gente possa construir uma linha crível, pra que ela realmente tenha feito todas as atrocidades. Imagina, as pessoas acompanhando a novela, tadinha, como sofre, e ela lá chorando. Ah, meu Deus. A novela reprisou várias vezes na Record, reprisou recentemente também. Ai, meu Deus. É, foi gostoso de fazer. Ah, é sempre bom, mas é isso. Então, nesse caso, eu gosto de assistir, porque eu acho necessário. Mas não gosto de ficar vendo tudo, porque senão eu fico naquela neura de, ai, não tá bom o suficiente, porque eu sou extremamente perfeccionista. E agora querendo ficar. E aí, eu sou muito exigente, eu vou ficar querendo mexer, e às vezes você tem que só fazer, fluir. E aí, eu acho que também é um trabalho muito de confiar. Confiar na equipe, confiar na direção, confiar também no time que tá com você ali naquele trabalho. Que é um trabalho que tem vários, vários pensadores de todos os lados, né? De cada categoria tem ali o seu pensador, o seu criador, o seu figurino, a luz, cada etapa, né? Então, é você confiar assim no todo também, entregar o seu melhor também, deixar fluir. Eu ia falar isso, assim, no sentido de você ter que confiar muito na tua equipe que tá contigo, assim, né? Porque se você não confiar, caraca, cara... Mas isso, por exemplo, teatro, eu não gosto de ver teatro filmado de jeito nenhum. Eu acho que é aquilo, aquele momento. Quando eu vejo filmado, eu falo, nossa, não é, mas só quem tá ali, vivenciou aquilo. Agora, o cinema é maravilhoso de assistir, porque geralmente você assiste um tempo depois que passou, então você também já não tá mais naquela, dentro da personagem, já não é mais a personagem, você vê completamente distante, você vê quase como o público tá vendo, né? Sim, a pós-produção do filme demora muito, né? Eu já entreguei a Isabel lá do nosso lado hoje, eu já entreguei ela no ano passado, em maio do ano passado. Caraca, muito tempo, cara. Então eu vou ver em janeiro de 2024. É, é, tipo, muita coisa. Não que isso seja bom, né? Isso aí é também por conta de como funciona o nosso processo de produção cinematográfica no Brasil, né? Sim. Que a gente precisa do distribuidor, tem um tempo de finalização. Então tem todo um processo aí que, claro, que a gente também pode melhorar com o crescimento, né? Da indústria cinematográfica, que é o que a gente espera. Mas é interessante de ver, acho que o cinema é gostoso de ver. Entendi. E aí, mas também, assim, você tem que ver desprendido, porque é um negócio que tá pronto, tá pronto. E vai todo mundo ver aquilo. E você vai sempre rever, vai tá lá aquele filme. Eu não ia conseguir. Eu não consigo ver os vídeos bobo que eu faço no mês passado, eu não consigo. Imagina que eu gravei em maio do ano passado, tá doido. Eu ia ter uma síncope. Eu não consegui nunca. Ju, vou te dar um pouquinho de água aqui, só pra você poder trocar o teu paladar que você teve do Wood for Reserve pra pegar o uísque da rainha. Tá. Até porque também é bom beber um pouquinho de água, né? É muito forte. E aí depois você me fala o que você achou do uísque da rainha. Royal Salute, 21 anos. Vamos nós. Vamos lá. Nossa, bem diferente. É, sim. O cheiro já é outro. Qual o cheiro que você sente aí? Cheiro de riqueza. Olha, tem um cheiro de riqueza. Até o álcool é mais leve. Engraçado, né? O cheiro, assim, essa coisa que você falou do tato, esse é mais forte. Esse tem 43, esse aqui tem 40... Ah, mas esse aqui tem 40%. Mas, pô, 3% não faz diferença nenhuma. É a finalização dele mesmo, o acabamento. Isso interfere, né? Como o álcool chega nesse fato. Sim, sim. É, porque se fosse 50% contra 40... É, aí poderia ser isso mesmo. Mas 40 pra 43, não... É mais uma questão de finalização mesmo do produto mesmo. Isso aqui parece um perfume. Tem uma coisa meio floral. Tem as flores aqui, né? Tipo, não à toa tem as flores aqui na caixa. É, olha... Ele já te dá essa... Essa referência. Essa referência, né? É um tipo de... Flor azul não existe na natureza, né? Assim, imagino eu. É, mas... É uma rosa azul aqui. Nossa, é muito a sensação de quando você tá experimentando perfume. O uísque, quando ele traz essa sensação de buquê, é um buquê, é um perfume, um buquê de flores... É, é uma sensação de que tem várias coisas. É, a gente chama ele de floral, que, né? Ele traz essa coisa floral. Mas também pode ser herbáceo, porque tem coisas ali de mato, assim, pode ser... Não esse aí, porque eu não sei mais. Pra mim é totalmente floral esse mesmo. Floral. Totalmente floral. Você falou da caixa, faz todo sentido, mas eu sinto mesmo. Parece que tem... O problema é do floral... Sei lá, parece que tem uma coisa com um cheirinho de essência de rosas, parece que tem um pouquinho de jasmim, que é, sabe, uma coisa mais leve, assim. O meu problema de sentir uísque de flor é que eu não tenho referência de flor. Ah, eu tenho. Eu amo flor. Putz, eu não tenho. Eu conheço muita flor, eu adoro flor. Minha casa vive com flor. Ah, então pra você vai sempre... Tem uma assinatura de flor, chega toda semana. Ah, que legal, flor. Tá sempre com flor viva em casa, eu preciso de flor o tempo inteiro. Ah, eu não tenho essa referência. Então, tipo assim, quando eu sinto esses uísques com flor, eu só falo isso, é a goa de flor. Mas assim, quem entende, chega e fala, pô, Dama da Noite, jasmim... Nossa, é mesmo. Rosa, e não sei o quê. E vai faltando os nomes, que eu não faço ideia, sabe? É, acho que aqui tá mais, assim, pras rosas, rosas claras. Uau. Rosas brancas, rosas, cor de rosa. E o jasmim, sabe, flores brancas. Como é diferente um, você trouxe um açúcar ali, não sei o quê. Totalmente diferente. Um caramelo. Totalmente diferente. Impressionante. Depois você sente um com o outro. Parece que eu tô sentindo um perfume, sabe, mesmo, assim, parece que é uma coisa de usar. Acabou que você tá aqui. É, um perfuminho. Agora você pode beber à vontade. Primeiro aquele gole. Não precisa mais dar aquele gole, porque você já aflimatizou tua boca. Mas assim que você engolir, você pode sentir o cheiro de novo, que uma coisa vai conversar com a outra. Nossa, é muito saboroso. É muito diferente. É muito diferente. É muito diferente de tudo que eu já tomei de uísque. E agora? E agora? E agora? É agora que eu vou ficar mal acostumada com o uísque da rainha. Já pensou? Imagina. Que prejuízo. É, exatamente. Que uísque você gosta, meu filho? Ai, desculpa. Eu gosto do uísque da rainha. É uma edição ilimitada. Fazer o quê, né? É. Passamos um segundo. Ah, fico feliz que a gente conseguiu achar um bem legal pra ti. Pra mim, o mais bacana é isso, assim. A gente conseguir pegar uma boa referência pra você conseguir conduzir o seu bar depois. É meio ruim porque quando você for visitar pessoas e alguém te oferecer um uísque que você não gosta, né? Entra muito nisso, né? Mas olha que interessante. Você saber que você não gosta. Sim, sim. Você tem a opção de saber que você não gosta tanto. Sim. Porque é muito generalizado a pessoa que fala que não gosta de uísque. É como se o uísque fosse uma coisa só. Sim. Aí a pessoa fala, ai, não gosto de uísque. Porque, sei lá, ela experimentou de um jeito. Você experimentou num bar, numa festa, numa coisa de um jeito que nem saboreou o uísque. Mas eu acho que nasce um pouco aí da... Uma imagem de quem gosta de uísque são pessoas chatas, né? Porque eu acho que vem... É, tem. Eu acho que tá ligado a pessoas sérias. Sim. E são sérias no sentido, assim... Pô, você quer uísque? Aí a pessoa fala assim... Porque também é como você se porta ao outro, né? No sentido... Uma coisa você fala assim... Poxa, qual que você tem aí? Ah, poxa, eu gosto de bourbon, não sei o quê. Outra coisa é você é um cara cisudo. É, aquela imagem, né? E tem uísque que aí você fala assim... Só bebo uísque do rei, sabe? Uma coisa assim. Você fala, pô, que babaca. Ah, é um pouco daquela coisa também do que o cinema fez, né? Assim como fez na época do cigarro. Sim. E aí o uísque tem essa imagem relacionada ali... O homem de terno naquela poltrona de couro ali... Bebendo uísque, mandando em todo mundo. É. Tem essa imagem, tem essa imagem. As máfias estão sempre com uísque. Máfia total, é. Você vê que eu tenho total cara de mafioso, né? A cara deles, o mafioso. Cara, que eu vou matar alguém, né? O ser humano perigoso que sou eu. Ai, meu Deus do céu. Ai, que ótimo. Olha, ele é mais difícil, porque parece que já tá... As coisas já estão todas mais... Não sei, mais juntas. Está mais misturado. Se você conseguir... Você já comeu a flor comestível? Cara, já, mas é sempre sabe como. Que brega, mas assim, enfim, é isso. Quando você vai, tipo, num lugar tomar um café da manhã, serve um bolo com uma florzinha. Ai, vem a florzinha comestível, é. É, mas geralmente ela é usada mesmo pra finalização de prato, mas você não pode colocar nada no prato que não possa comer. Sim, exatamente. Então ela é pra finalizar e por isso ela é coxinha. Mas nunca tem gosto de nada, assim, né? Eu sempre boto junto com um bolinho ali. É, entendi. Eu nunca peguei, ó... Geralmente na sobremesa, então, aí ela não vai ter gosto de nada mesmo. Numa salada, ela dá um saborzinho, eu acho. Ah, sim, sim. Mas, assim, num prato mais leve. Mas numa sobremesa ela é cruel, porque ela é só pra enfeitar mesmo. Você tá com uma ganache de chocolate, você vai sentir a flor. Nenhuma ali. Não vai sentir nada ali. Isso é fato. Mas deixa eu ir pro fato de novo. Vai, vai. Tá difícil esse. Mas é muito bom. Tá difícil? Ela tá tipo assim, não, deixa eu botar aqui, não. Eu vou tomar mais um pouquinho. Ela já sabe de tudo, mas tá... Eu não sei. Ai, meu Deus. Nossa, ele tem uma coisinha diferente. Eu não tô sabendo dizer o que que eu posso associar essa coisa diferente dele. Mas é mais no gosto ou no retrogosto, ou na finalização dele? Uma coisa do gosto quando engole. Aí depois, quando ele finaliza, ele mistura bem esses sabores. Eu tô vendo que você gostou dele. Tá bem legal mesmo. É, tá interessante. Tá bom. Tá divertido. Diferentíssimo. Fico feliz, fico feliz. Fico diferente. Fico, assim, muito feliz, assim. Temos opções. Interessante. Depois eu vou te falar quais são as opções que você pode montar o seu bar. Ele é um whisky, assim, sabe, assim, aquela coisa que desce redondinho? Sim. É um whisky que desce redondinho, aveludado. Sim. Aveludadinho. Assim, a gente fala que ele não é um whisky arisco, sabe? Porque tem whisky, quando você bota na boca, ele parece que ele tem espetos. Parece que tem uns espinhos, assim, de tão álcool. O álcool tá mal acabado. E se a gente fala que ele é bem arredondado mesmo, porque ele é meio oleoso, assim, e quando você engole, ele não machuca a sua boca. Claro que tem o álcool ali de 40%, mas ele não tá como se fosse uma pimenta ali atacando. Eu acho que essa referência do oleoso que você falou é engraçada, porque me remete muito a essa coisa do floral. Sim, sim. E eu tomo muito chá, inclusive de ervas e tal. Eu adoro chá. Adoro chá. Então, eu acho que, sabe, quando você toma um chá bem floral? Sim. Eu acho que leva um pouco pra esse lugar. Eu entendo. Que eu só tomo tudo sem açúcar. Então, é a sensação do floral mesmo sem o açúcar. Aqui, eu não sinto esse açúcar, esse caramelo, e nem esse rasgado. É o contrário. Não. Sinto ele mais aveludado, ele mais um confortinho, sabe? Na boca, ele dá um confortinho. Perigoso, né? Perigosíssimo. Perigosíssimo. Tá puro, tá bom. Tá purinho, assim. Se você botar uma pedra de gelo, ele pode ficar mais leve ainda, ou seja, mais perigoso ainda, ou você pode estragar ele, tá? Porque, às vezes, é muito delicado isso em alguns whisks. A pessoa que faz, quando fosse a Paola, um fogaça da vida, assim, a pessoa que tá produzindo isso aqui, a gente chama de Master Distiller. É o mestre da destilaria. Tá. Então, ele tá fazendo, porque ele, às vezes, fala assim, cara, eu cheguei num momento perfeito, nem mais e nem menos. Então, ele tem 40% de teor alcoólico, é isso que eu quero que tenha. Não quero que tenha 43%, não quero que tenha 45%. Quando você bota água, você vai diluir. Mesmo a pedra de gelo, ele começa 38%, 35%. O teor alcoólico vai diminuindo. É por isso que quando você bota muita pedra de gelo no whisky, ou então você bota muita água, ele fica aguado. É, é. Que é literalmente isso. O teu alcoólico sai de 40% pra zero. E aí você literalmente tem uma água suja ali. Por isso que é melhor o gelo maior? Maior. Porque ele segura mais, né? Demora pra derreter, sabe? Então, assim, aí é interessante depois, quando você tiver o seu whisky da rainha. Ai, meu Deus. Eu olho o problema, você me arrumou. Você provar ele puro, mas também com uma boa pedra de gelo, pra ver o que te traz mais interesse, sabe? E se a pedra de gelo estragar ele, fala, infelizmente, é puro mesmo, assim. A rainha só bebe o seu whisky puro. Mas olha, ele é muito delicado. Ele é chique mesmo. É. Tenta sentir, não precisa beber, mas só sente um, depois sente o aroma do outro pra você ter essa comparação imediata, assim. Só pra te trazer essa memória, pra você não esquecer dessa memória. Como é que pode ser tão diferente um whisky do outro? Nossa, é completamente diferente. Né? Impressionante. O caramelo veio com tudo aqui agora. Fica mais fácil depois da comparação. Totalmente. O caramelo veio com tudo. E é isso. É floral, é fresco. É um buquê de flores, assim. É fresco. É. É um frescor, assim. Ó, agora a gente vai... Uma coisa, sei lá, um campozinho de lavanda, assim. Ó, você já falou rosa branca, rosa... Falei rosa branca, jasmin, e agora eu remeto ao campo de lavanda. De lavanda, ó. É um buquê, cara. É um buquê. E o campo de lavanda, ó, um pouco lilás, assim. É, exatamente. Não à toa, né, a gente escolheram esse design. Bem fresco. Bem interessante. Ju, vamos agora nesse whisky aqui, que se eu te der dica... Não, eu vou falar. Ele é, pra mim, ele é como fosse um navio pirata. E você vai entender o porquê, espero que você entenda o porquê. O navio pirata. É, você vai entender. Ele é feito nas ilhas da Escócia, então ele pega muita maresia, muito oceano, tá? O nome dele é Thalesker 10 anos, tá? Gente, eu vou sair daqui a louca do whisky, querendo todos os whisky diferentes. Só querendo aprender disso, eu vou te perturbar, ô? Vai, por favor, por favor. Se não perturbar é porque não fiz um bom trabalho, né? Isso é óbvio, né? Deixa eu botar um pouquinho de água pra ti, pra que o whisky da rainha não interfira... Não interfira. No whisky do pirata. E ele tá presente ainda, viu? Eu sei, eu sei. Ele fica presente. O bacana também, numa degustação, Ju, é a gente comer uns snackzinhos com mais nozes, sabe? Mais castanhas. Tá aí, tipo, aquela coisa do... É. Só que... Neutralizando, né? Isso. Só que quando a pessoa vai fazer esse tipo de degustação pela primeira vez, eu tenho um pouco de receio, porque às vezes a castanha, ela pode... Alterar um pouco. Alterar um pouco. Então, eu prefiro não ter nada. Mas, por exemplo, se a gente fosse fazer uma segunda degustação com os mesmos whisky, aí eu ia trazer uns snackzinhos pra gente, pra gente poder ir aclimatizando. Entender depois, né? E ver até como é que eles harmonizam. Exatamente. Interessante. Aí a gente... Eu já gostei. Uma coisa que eu já fiquei afim de pesquisar. É. Como harmoniza com as coisas que eu cozinho, enfim. Muita coisa. Pô, fala comigo. Eu tenho um livro quase de culinária, assim, só de whisky e tal. Harmonização. De harmonização. E eu fiquei nessa pira da gente pensar em fazer alguma coisa com comida, hein? Vai enrolar. Enrola fácil, sabia? Tudo que você puder imaginar que você faz com vinho, tem uma contrapartida pro whisky. Eu falei do risoto, que a gente faz muito com vinho. Adoro. Rainha dos risotos. Eu amo fazer frases. Mas também pode fazer carne. Funciona muito bem com whisky. Não qualquer um. É muito um bourbon. Não usaria o whisky da rainha pra fazer, óbvio. Aliás, o whisky da rainha não usaria pra nada. Só pra beber. Só pra beber. Funcionaria muito numa carne. Um whisky, a gente não vai provar ele, mas o Glenfiddich, 12 anos, ele funcionaria muito num risoto. Então, assim, funciona em coisa. Dá pra fazer sobremesa, tipo assim, maçã verde, picotadinha, assim, na frigideira, sem nada. De repente, um óleo de girassol no máximo. E aí, eu boto um whiskyzinho ali, só pra dar uma flambada. Maçã verde. Pico, pico, pico. Nossa. Eu vou sair com dicas. Ó, aqui é o Thales, que é 10 anos. Vê o que você acha. Sente o cheiro dele. Grava a reação dela, porque eu acho que essa aí vai ser boa. Nossa. Muito diferente. É outra história. Parece que eu vou pra outro lugar. Exatamente. É aquilo que você falou. Você vai pra outro lugar. Nossa, total. Parece que era, sei lá, essa coisa que você falou do mar, é claro. É quase como se tivesse uma flor de sal aqui. Exatamente. Obviamente que ele combina com o quê? Com chocolate de flor de sal. Óbvio. Óbvio. Essa não precisa nem pensar muito, né? Automaticamente, sua cabeça vai pra lá. De cara, a sensação da flor de sal. Muito, muito cheiroso. Aroma muito bom. É como se fosse um pouco mais cítrico. Pode ter. Pode ter uma coisa cítrica ali. Pode ter. Você conseguiria dizer qual cítrico? Mas é madeirado? Com certeza madeira. Mais amadeirado? É. Eu até falei agora, né? É como se fosse o pirata. Então o navio, que é madeira, é uma caravela. Mas aí no fundinho tem alguma coisa de cítrico, mas não ligado à fruta, mas ligado à planta, por exemplo. Sabe? Não no Thalysker, mas por exemplo, no Green Label, ele me lembra muito algas marítimas. Essa alga aí, né? Mas no Thalysker, pra mim, ele me traz muito couro, madeira e mar. Mas óbvio que o mar não tem nem como fugir dele, né? É muito. Na hora que você sente o cheiro, é isso mesmo. Eu não consigo... Mas aí vai te falar. Nossa, impressionante. Você sabia que a mulher... Sim, obviamente que isso é uma média da população mundial. Sempre tem exceções dos dois lados, né? Ou três, quatro lados, enfim. Mas geralmente a mulher, ela tem mais recepto olfativo. É mesmo? É. Então ela consegue sentir melhor os aromas do uísque. Então tem coisas que você vai sentir que eu não vou conseguir pegar. Eu não consigo pegar o cítrico aí. Mas é legal você conseguir pegar. Eu só consigo pegar essas coisas mais... Mas ele é lá atrás mesmo. Realmente a madeira é mais presente. E esse cheiro do mar que me lembrou a flor de sal é imediato. Sim. É o mais óbvio, assim, né? É. Ele tem 45,8%. Então vai devagar na hora de você for provar ele, tá? Tá. Você vai vir uma força do mar. Uma força do mar mesmo, assim. Uma força marítima, assim. Vê o que vai acontecer. Não sei se você pega a onda, mas como se você estivesse levando um caldo, sabe? Nossa. Nossa, madeira mesmo. Sim. Bom também, hein? Bem interessante. É uma proposta muito diferente. Bem interessante. Ele é mais forte, mas não é no sentido alcoólico. O álcool também não chega primeiro. De todos o que chega primeiro, o álcool pra mim é o primeiro. É o primeiro. Esse é o que menos chega. É mesmo? Engraçado. Talvez seja porque tem tanta coisa forte de... Ou pode ser também, porque eu já vim tomando, né? Já vim tomando. Também tem essa possibilidade. Já tá mais aclimatizado ali. É. Pode ser. Mas ele vem amadeirado, assim, na hora. Gostou ou não gostou dele? Muito bom. Muito interessante. É muito diferente. Vai ser muito difícil de dizer qual que eu gostei, mas... É, assim, não... Uma pergunta mais fácil seria, teria no bar? Porque no bar é mais... Teria, super. É mais democrático nesse sentido, né? Você pode ter mais de um e tal, só não precisa escolher um só, né? Bota... Tenta ver se você consegue botar ele um pouco embaixo da língua e ver se ele se transforma. Nossa, esse que tá atrás, esse tá na frente. Legal. Impressionante. Legal. Totalmente na frente. Ele vai fazendo aquele... É muito a história do mar mesmo. Sabe? Parece as bolinhas do mar, assim, nas papilas, assim, mesmo. Você sente... Como se fosse fazendo assim. É. As espuminhas do mar, como se ele fosse fazendo... Ele é muito interessante, eu acho. E vou te fazer uma prova aqui. Como, meu Deus? Ixi! Que eu derrubei. Corta essa parte. Corta. Edita. Não, deixa, deixa, deixa. Eu vou te fazer uma prova aqui, que é com água, pra você... Eu vou reduzir a força do mar, tá? Não precisa beber isso aqui tudo não, tá? Pode isso? Pode. Olha. Então, essa é a segunda... Que seria a história como se ele estivesse com gelo. Exatamente. Tá. Então, a água, eu vou botar só um pouquinho de água. Ele tem 45,8%, né? Por cento de teócoólico. Então... É forte. Ele vai cair um pouquinho. Mas é bem pouquinho de água. Então, quando eu provo, eu sinto o álcool. Mais do que no cheiro. Você viu que eu botei bem pouquinho, não sei se você reparou. Bem pouquinho. Foi bem pouquinho. Vê se tem diferença, porque eu não quero aguar ele, sabe? Nossa, ele é bem diferente. Vê se ele mudou alguma coisa aí no olfato. Não, eu vou me desdizer. O que menos chega o álcool é o da... Da rainha. Esse é o segundo. Chega esse, depois chega esse. Mas é porque esse, como ele tem esse cheiro do salgado, assim, desse frescor tão forte, ele mistura ali. Então, o álcool passa... Sim. Passa batido. Você sentiu que ele mudou alguma coisa ou manteve igual? Mudou alguma coisa. Mas é muito sutil. É muito sutil. Eu não vou fazer de novo, mas se você for botando mais água, eventualmente vai virar uma água suja. Então, assim, uma coisa interessante também se você for fazer com whisky mais forte é botando um pouquinho de água. Caso você não queira botar pedra de gelo, sabe? Botando um pouquinho de água, um pouquinho de água, um pouquinho de água, até você chegar num ponto que te agrade, que você fique confortável. Claro que o puro pode ser confortável, mas é uma dica de whisky mais forte. Você não quer botar gelo, você botar um pouquinho de água. Ele dá um amarguinho no final. Bem amarguinho. É porque tem alguns componentes químicos que eles só fazem reação com água. Então, tem coisas que ficam escondidas no whisky e quando você bota água, eles vão pra frente. Mas eu só senti esse amarguinho agora. Então, a gente botou água... Antes não. Antes ele não vai aparecer. Interessante. Olha, agora eu vou te dar algumas dicas aqui. Câmera, dá um enquadramento maior aí, um plano geralzão e me acompanha que eu vou ficar em pé. Montando o bar de Jutra e Visol. Agora com vocês. Ó, Ju, vamos lá. Esse cara aqui é um Royal Salute, 21 anos, que você gostou muito e ele vai te trazer muita flor. Quem que traz flor aqui, ó? Esse aí. Eu tomei esse whisky. É uma coisa. Ribique. Eu amo esse whisky. Esse cara aqui, ele vai ser um whisky japonês blended também. Também vai te trazer muita flor. Então, você me perguntou. Aí eu falei o japonês. Eu falei o Riki. Não sei o nome. É. Aí você falou, esse aqui. É bem esse roxinho assim, Master Select, tá? Tem outro tipo de ribique. Nem todos vão trazer floral, tá? Esse aqui não tem roxinho, tá vendo? Tá. Então, não necessariamente vai trazer floral. Então, é aquele ali que vai trazer uma flor. Tá. Vende no Brasil, tá? Então, dá pra você achar. Um que vai te trazer uma coisa floral. Mas é como é que a gente pode falar isso sem perder os patrocinadores. Não, ele é muito pra iniciante mesmo. Assim, é bom pra fazer drink. Ele vai ter um floral, mas ele não vai ser tão bem acabado quanto um Royal Salute, quanto um ribique. É um Jameson, custa 90 reais. Tá. É um clássico irlandês. É o irlandês mais vendido no mundo, tá? Então, é legal ter no bar. Você pode ver, eu uso ele bastante. Ele faz muito boa em receita. Aquela receita que eu falei da maçã verde, eu uso um Jameson, por exemplo. Ótimo. Porque tem uma coisa floral aqui e tudo mais. É, um custo-benefício bom pra você usar pra comunhida e dar um efeito. Sim. Então, se você fosse montar o seu bar usando essa coisa do floral… A referência da rainha seria essa linha. Eu pegaria o Royal Salute 21 anos desse daqui, tá? Dessa edição. Pegaria um Jameson. Pegaria um ribique Master Select, tá? Eu teria esses três por enquanto. Eu também não teria cinco, seis whiskeys com a mesma temática de flores, não. Mas eu ficaria nesses daqui. Não, é legal ter diferenciado, né? Mas sim, gostei de saber. E esse cara aqui é o Tales, que é 10 anos. Ele é um single malt escocês. Ele é muito interessante. E é o que acontece. Ele tem uma pegada de turfa. Turfa é a forma como a gente pode produzir whisky, tá? Resumindo o máximo. Pra você fazer whisky, você tem que maltar a cevada. Que é molhar a cevada, encharcar ela em água. Ela vai começar a germinar. Aí você tem que secar ela. Falar, ô, para de germinar. Agora tá no ponto pra poder fazer whisky. Como é que você seca ela? Você pode botar ela num forno e aquecer ela. Ou você pode botar ela como se fosse uma sauna. Com a fumaça. Sauna tem cheiro de eucalipto, né? Faz como se fosse defumar. Isso. Só que aí a sauna do whisky é com uma coisa chamada turfa, tá? É tipo um solo. Engraçado. Ele remete mesmo a uma coisa. Como se fosse um pouquinho defumado, né? Sim. Por acaso aqui, ele é extremamente forte no sal. É, ele é forte no sal. É. Mas... Mas é bem gostoso. Porque, por exemplo, até nos drinks, eu gosto muito de um whisky sour. E pros drinks pra esse lado, né? Sim. No drink. Então, eu acho que ele já dá essa sensação desse frescor nele puro. Aí eu vou te trazer, pra você montar o seu bar, Green Label. Sabe por quê? Porque o Green Label... Qual a diferença dele pro Blue? Eu tenho um Blue que eu gosto. Vou te falar, vou te falar. Sempre fiquei na dúvida de qual que eu gostava mais. Ó, esse blend aqui tem talisker aqui. Esse primeiro nomezinho aqui, ó. Bem aqui onde tá o meu mendinha. Ele usa talisker. Então, aqui dentro tem um pouco... Não esse aqui, tá? Não é exatamente esse daí. Esse aqui é 15 anos, esse aqui é 10 anos. Então, o whisky mais novo aqui tem 15 anos. Ou seja, esse blend aqui tem um pouco dele. É. É dessa destilaria da talisker, tá? Mas, então, assim, Green Label, tá? Você vai gostar que ele tem isso. É um blend que a gente acha aqui no Brasil relativamente fácil. Esse LaFrog 10 anos aqui pode ser um pouco puxado pra ti. Porque ele vai ter um tom medicinal muito mais forte. A fumaça dele é diferente da fumaça salgada. É uma fumaça mais medicinal. Tem gente que sente cheiro de remédio, cheiro de hospital. É uma coisa... Mas também tem gente que sente cheiro de bacon. Gente! É. É uma fumaça bem forte, bem rica. E depende do que você vai gostar. Olha, eu não senti aqui. Da linha do que a gente tem, eu não senti nada que fosse pra esse caminho, assim, de carnes ou bacon ou coisas desse tipo. Não, não trouxe. Não tem nada mesmo, né? Não trouxe, não trouxe, não trouxe. Só pra você entender, se eu tô começando a entender aqui a linha de raciocínio. Eu não trouxe mesmo. Mas esse cara aqui tem, tá? Então, caso você tenha interesse, assim, Ah, pô, eu queria uma coisa um pouco mais forte, mais pulsante. Tá, aqui nessa linha aqui, LaFrog. Então, assim, eu pegaria esses três, tá? Você pegaria um Talisker, pegaria um Green Label e pegaria um LaFrog 10 anos. Então, só que você já tem seis opções pra montar o seu bar. Maravilhoso. Do Jameson, que é o mais tranquilo de todos, até o da Rainha, que é realmente o da Rainha o mais premium, por assim dizer aqui, tá? E aí você tem o seu bar montado. Caso você fale, poxa, mas eu queria ter um Bourbon também, só pra ter e tal, pode pegar esse Wood for Reserve, ou então pode pegar um outro chamado Buffalo Trace, que é um whisky bem interessante também. Um Bourbon, vai trazer umas notas de madeira, enfim. E nessa linha? Qual? Ah, nessa linha você falou do Green. Não, do Talisker. Do Talisker é o Green Label ou LaFrog 10 anos. Ah, tá. E o da Rainha é um Jameson ou então o Ribic. Aquele Ribic roxinho lá, tá? E aí você já tem aqui mais seis opções, sete opções de whisky pra você poder montar o teu bar. Ah, e respondendo a tua pergunta, a diferença do Green Label com o Blue Label. O Green Label, ele vai te trazer umas notas mais Talisker. E o Blue Label vai te trazer umas notas um pouquinho mais… não vou falar Bourbon, não, mas umas notas um pouco mais leves. Ele é mais leve, o Blue Label é mais… eu chamo o Blue Label de fininho, assim. Assim, uma coisa mais… quase um licorzinho, sabe? Assim, mais tranquilinho de beber. É, eu gosto dele, eu acho pra isso. Ele é bem tranquilo. Eu acho ele bem fácil de tomar. Ele é bem tranquilo. Já o Green Label, não. O Green Label já é uma porradinha. Quem gosta de whisky, geralmente, fala que gosta mais do Green Label que do Blue. Tá. E aí entra naquela… aquela babaquice lá, que a galera na internet fala muito. Não, o Blue custa tanto… Ah, de valor, né? De valor. O custo-benefício dele não é tão bom assim, porque ele não é… As pessoas também entendem muito que quanto mais, é melhor. Não, é… Então, o mais caro, teoricamente, tem que ser o mais forte, o mais pulsante, mais sei o quê. E não é bem assim. O Blue é mais caro que o Green. Muito mais. Ah, tá. O Blue é tipo uns mil, mil e duzentos, o Green é uns quatrocentos e tal. Ah, tá. Então, tem… Tem muita gente que prefere muito mais o Green do que o Blue. Ah, então tem um pouco dessa onda aí. Mas assim, ficamos assim pro teu bar. Já começar, já começa bem. E se você gosta de… Eu adorei. E se você gosta de Blue, mantém o Blue no bar. Eu tenho, eu adoro ele. Mas acho que é… que ficaria interessante. É, eu acho isso. Eu acho um uísque fácil de beber. Ele é muito fácil, muito tranquilo. Mas eu adorei conhecer essas novas opções. Acho que eu… eu gostei mesmo do da Rainha. Ah, o da Rainha foi que… deu pra ver que você se conectou. É que assim, tudo, todos são maravilhosos, lógico. Mas é meio cru, ó. Você coloca aqui uma edição especial, já com essa garrafa linda. É, é, é. A gente já vai. Tá predisposto a achar melhor. Não, mas não é não. Ele realmente é muito… ele é redondinho. Foi o que mais te pegou mesmo, é. Também é fácil de tomar. Pô, muito bom. Ju, agora que a gente chegou no final do nosso querido programa, pra essa câmera ou pra essa câmera aqui, manda o seu recado onde as pessoas podem te achar. Acho que essa câmera aqui vai ser até melhor pra ti. É, onde as pessoas podem te achar, o que você tá trabalhando, como é que pode ser. É o recado final pra todo mundo que tá te seguindo aí. Ai, que prazer estar aqui. Obrigada, adorei a nossa degustação. Muito legal aprender um pouquinho mais. Bom, vocês me encontram, né, nas redes aí, no arroba Jutrevisol. Tô sempre conectada, tentando aí equilibrar o meu momento artístico com produzir conteúdo também pra vocês, o que vocês gostam. Tô sempre relacionando as artes também, a gastronomia, moda, beleza, enfim, várias vertentes do que eu gosto de fazer. E tem os trabalhos rolando aí, os filmes que vão estrear, em janeiro, série que estreia na Netflix, Record TV estreia, a nona temporada de Reis, possivelmente pra outubro e novembro, que é onde chega a minha personagem, vocês vão poder me ver na telinha de novo. E é isso, e pela rede vocês vão acompanhando as novidades, em breve também. Em breve, acho que esse ano não vai dar, mas pro ano que vem, certamente nos palcos, eu não consigo ficar muito tempo sem o teatro. Ah, é muito bom, muito bom, Ju. Obrigado mais uma vez. Quero lá você também na estreia. Mas é óbvio que eu vou, é óbvio que eu vou. Isso aí, pô, eu vou estar na estreia de tudo. Vai lá pra depois a gente brindar com isso. Sim. Eu vou ver se eu consigo te levar um desse aqui, imagina. Olha que chique. Obrigado mais uma vez por você ter vindo, Ju. Adorei muito. Galera, obrigado aí por ter visto. Se você viu o vídeo até o final, não se esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos, seja membro do canal, siga a Ju e comente. Beijo. Perfeito.